Blêmicas, problemas, noites em claro sem dormir Meninas, na cena, parece os balais de Madrid O meu sol não para de nascer, não Meu caneta não fica sem tinta Fala galera do Youtube, quem tá falando aqui é o Netão Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje galera, a gente vai tá indo lá comprando material, mano Massa, lixa, tinta, chá pra poder voltar tudo Pra poder arrumar os podres E o Márcio falou, mano, que vai tentar usar o mínimo possível de massa Ele vai tentar voltar o que máximo possível Ele falou que vai fazer arte no carro, velho Arte, tipo arte Tá, né, beleza, deixa com ele, ele sabe o que manja E a gente não vai, a gente vai fazer o seguinte A gente não vai pintar o carro 100% mais Porque a gente entrou em detalhes e tal A gente vai só fumacear o carro, porque acontece Muitas das vezes a pessoa tá procurando um carro pra comprar Pra pintar, aí ela já acha um carro pintado e já não vai querer mexer no carro É, então assim, a gente já vai fumacear por cima Tá filmando o que, bicho A gente já vai fumacear por cima Pra gente poder deixar pro cara que quiser comprar Mexer na tinta, mexer no que ele quiser fazer A gente só vai, só pra não apodrecer o resto, entendeu Eu acho que vocês entenderam Deixar o carro só bonito, né, bonitinho Pro cara que quiser comprar ver Não, o carro tá bom pra pintar do jeito que eu quiser O cara pega o carro, hein Tchau, obrigado Deixa seu like, mano Inscreve-se no canal Bora ir bater uma meta de 10 likes no vídeo Só bora, cachorrão Então bora Hoje é quarta-feira, mano Amanhã é quinta O carro já vai estar na finaria E só bora, cachorrão Daqui a pouco a gente tá de volta lá Indo lá comprar os materiais E o que ele falou é verdade Quem curtir mais e compartilhar aí Pode deixar o seu comentário aí embaixo Deixa o comentário na descrição do vídeo aí Porque a gente pode desenhar no rúcula Na lateral do rúcula Ô, guys, é verdade Ele manja em desenho, tá ligado Tipo aquele capu Pra quem viu o vídeo retrasado O vídeo anterior Viu que eu mostrei o polo dele Que tem o desenho de fogo no capu No capu, né E ele tava querendo mandar no cheva Mas daí vamos deixar pra vocês, tá ligado Escolher um desenho O que você manja em desenho? Cara, nós podemos desenhar aí Além de animais Além de objetos Personagens Também planetas Ah, qualquer coisa diferente aí Entendeu? Pra que o rúcula fica um carro diferente Entendeu? Tipo assim Ele vai ser o carro do canal Entendeu? É o cara Quem vê o rúcula na cidade Vai saber que é o netão Que tá conduzindo a viatura Entendeu? Pensa no motorzão Vocês escutaram a aceleração do bicho lá, né? Eu não mostrei Eu não mostrei funcionando ainda Não mostrou ainda Não, mostra Rapaz Que motor, hein? Ela acelera Chega a vibra tudo Os parafusos batem tudo Comece a brincar lá O bagulho tá forte O bicho tá dando Pra quem é de Campo Grande Só cola aqui, ó Não vai comprar aqui Não vai fazer tudo do chevette Vai comprar tudo aqui, tá ligado? Tudo nosso Tudo nosso Ah, você viu aí? Você olha pra ele Olha aí, ó É que parece aquelas tintas láxias Não parece? Não, não Então, isso aqui é um verniz colorante Você aplica ele pra ele dar aquele efeito lá Fidel vermelho Isso aqui nós vamos levar um vermelho Azul? Azul pra quê? Não, pra fazer qualquer coisa Tá bom Agora vai Olha o que você fez, mano Se você fosse homem não ia cair, velho Tá ligado? Aí, ó Agora vai Coloca aqui atrás mesmo, né? Pode colocar aqui atrás, não? Bom, galera A gente comprou uma tinta Comprou uma lixa Comprou umas massas Só falta Só dinheiro que não tem, mano A gente comprou tudo, mano Se a gente quiser fazer uma doação Acima de 5 mil aí, tá? 5 mil Beleza Vai que aparece o milionário, ó E o José Reco aí, ó O José Reco pulou Aí o milionário pode ir depositar O chevette vai tanta massa Que se chegar com fermento, incha Tá ligado? Ah, e se ele passar numa ponte A corimba come ele Vamos socar no chão o bicho ou não? Vamos chapear tudo por baixo? Ó o tanto de chapa, ó Ó o tanto de chapa, ó Dá pra colocar tudo embaixo dele Tem que se colocar É perigoso quebrar o assoalho Porque não tem assoalho o bicho Que será assoalho? Eu não sei nem fazer o estilo dos flistons Pra lembrar Pior, né? Olha, é tipo os filtros, né? Seu viado do cara Dá pra fazer a bateria já, a caixa da bateria Vou mais Você não acha? Você pega ela pra mim? Por agora Por agora Você não vai fazer uma Já tem massa o carro Já tem massa Aí, minha gente Estamos aqui começando A mexer com a máquina Trotar Você tá doido, viu? Tchau! 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 Vamos lá. E aí galera, aqui a gente já passou, já a gente colocou a chapa aqui certinho, bonitinho. E passamos a manta pra vedar algum, alguma filtração lá pra dentro, né? Vai que as vezes que é ó... Deixa essa música, doido. Deixa essa música aí. Tá ligado? Só pintura, entendeu? Só pintura mesmo. Depois é que você grava. Vou dar um gole, hein? Agora ficou bom, hein? Bate pedra filé, parça. Bate pedra filé. Galera do céu, não sei se essa câmera tá funcionando, parça. Assim, eu sei que tá gravando, mas não sei o áudio, alguma coisinha, parça. Eu deixei ela bem aqui ontem. Já imaginou a merda, né? Olha, galera, o chavetinho ficou desse jeito, ó. Bate pedra, a gente mexeu tudinho no bichinho. A gente vai mexer no painel agora, um detalhezinho. Tem que secar lá ainda, não secou ainda. E chacorre, né, filho? Cofre também, filho, aqui do bichão aqui, ó. Ficou zero o esporte de bateria. Onde tava feio aqui mesmo, era o esporte de bateria. Tava horrível aqui. Agora tá zero. Agora é só preparar a lata dele, né? Eu duvido de você pingar um pouquinho no olho esse aí. Só pra limpar, pra deixar clarinho o joio. Tá brincando, gente. Faz isso aí em casa não, tá? Aqui tem massa, hein, guri? Não, não, não tem nada. O removedor não resolve. Você tá louco. O pagamento foi tudinho nesse carro. Foi. Gente, ele começou devendo já. Já tô devendo. Tá nada bom. Tá? Se vocês quiserem fazer uma caixinha de 500 conto cada um aí. Pra gente personalizar lá. O rouco. O rouco ele aceita o tapete, aceita o acessório, aceita o som. Qualquer coisa. O cartão. Tá ligado, hein, velho. Tá coando? Tá parecendo um chevette já, bicho. Tá dando uma aparência de chevette, hein. Rapaz. Tá chique, rapaz. Vale dois agora. Vou matar aqui, rapaz. Olha aqui, amor. Tá te amando. Agora sim, hein. Bate pedra, apachou tudo, filho. Tá ficando em geral. O que é esse cara, João, fio? Hum, tá ficando em geral. Uh, caramba. Só uma vez. O leque tá muito aberto. E o que sobrou aí? O que sobrou aí, mano, eu vou usar tudo. O que sobrou, mano, eu vou usar tudo. O que sobrou aí, mano, eu vou usar tudo. Bom, galera, a tendência é deixar ele meio no rato e rocha, tá ligado? Aqueles carros antigão. E os caras só mandam a tinta ali por cima e depois mandam o verniz pra ficar, tá ligado? A lataria não tão judiada, não tão zoada e... E conservada e vernizada, né, pra nem ferrujar mais. O estilo é... Ah, naquele estilo de carro antigo. Os americanos fazem muito isso, tá ligado? Quem acompanha os caras aí, tá ligado do jeito que a gente tá fazendo esse próximo louco, gente. Tá peidando aí, bicho. Cê tá doido. Esse carro não veio da Bahia, não? Pra falar a verdade, cê não veio da Bahia, não, viado? Ó, cê tá achando que eu sou baiano, né? Sabe por que eu gosto de carajé? Cê tá doido. Isso aqui não é baiano, que que é isso aqui, não? Cê tá doido. Bom, galera, ficou assim o chevetão, mano. Depois de pronto, ficou bonito. Tá de dia agora. Falta o vento que tá, né, batendo na câmera aí. Eu preciso ver como é que tá o efeito da hora. Ficou massa, hein, mano? Chevetão, agora é só colocar umas moles esportivas, rebaixar o bichinho. Vou alargar essas rodas aqui pra tala 8, pra ficar da hora e rebaixar ele um pouco. Vou, a parte de suspensão, vou mexer pra deixar bonitinho, o que for necessário, lógico. O que não for necessário, deixa de boa. E aí por aí vai. Aí ficou desse modelo aqui, ó. Ficou um carro conservado, né? Agora tá conservado o carro, né? Isso aqui é a mesma coisa, rebaixar depois. Comprar as tampinhas aqui, colocar o tanque depois que eu tirei. Ficou aí. Depois eu coloco os faróis aqui, a lente, a grade aqui, pronto. Já dá cara no carro. Coloco o para-choque, coloco os faróis de pisco lá embaixo. E lá atrás é a mesma coisa. Fica zero o carrão, filho. Aqui dentro tá bem de boa, filé, ó. É empoeirado por causa das massas, só bater um ar depois aí. Tem que comprar a massa pra terminar o painel. O volante vamos reformar. Novo é o preço do carro. Então, tchaketa. Obrigado a quem assistiu até aqui, mano. Foi muito boa a sua companhia. Mano, deixa seu like. Por que você tá rindo? Se inscreve no canal, mano. Bora aí. Arrumo. Um carinho de inscritos. Demorou? É nóis, valeu e... Finaliza. Eu vou te mostrar e valeu. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.